Música Pra finalizar então, pessoal Fechou? Fechou Vamos lá, vamos lá, DJ Let's go Música 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 Tell me something, girl Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling In all the good times I find myself Longing For a change And in the bad times I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired of trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard Ain't it hard Keepin' it so hardcore I'm falling In all the good times I find myself Longing For a change And in the bad times I fear myself I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash through the surface Where they can't hurt us And in a bad times We're far from the shallow Now In the shallow Shalow In the shallow Shalala In the shallow Shalala We're far from the shallow Now Woo Amém. Crescendo a terra, onde eles podem nos guardar Nós estamos longe do chão agora Em o chão, chão Em o chão, chão, lalalalô Em o chão, chão Nós estamos longe do chão agora Aêêê, faz barulho! Aí sim, aí sim Aí sim, dá um abraço aí também, eu também quero Boa, também quero Obrigado, hein É isso aí, então, agora pra finalizar Pô, eu preciso de geral aqui, ó Peraí, peraí, deixa eu desligar aqui O pessoal que tá aí, ó, em volta Vamo lá Faz uma rodinha aqui, hein Atrás de mim, todo mundo Quando eu falar show me dê, vocês gritam Voice, entendeu? Vamos treinar Show me dê Aí, aí, vamos lá Vamos lá Fala galera, esse foi mais um vídeo Aqui do nosso casal Se vocês podem escrever Comentar aqui Pra gente, por favor Semana que vem tem mais Show me dê Woo